Como você é linda, como é que você pode duvidar de mim, se me excita, se me deixa louco, com os teus olhos de gazela, eu te amo tanto, tanto, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu penso em você o dia inteiro, a música que toca, o ar, o respiro, tudo, e aí eu fico pensando, como é que eu vou falar para ela sem que ela pense que eu sou ridículo, você está querendo dizer que gosta de mim, eu gosto de você, eu amo você, eu te amo, Ana, eu amo você, eu te amo, Fala com você, fala com você, eu te amo. Eu amo muito você. Não pode fazer isso. Não pode fazer. Não pode fazer isso. Cristina, o que aconteceu? Não pode. Não pode fazer. Cristina, você está tendo um pesadelo, minha filha. O que foi? Saiu. Acho que foi resolver um assunto de trabalho, não sei. Mentira dele! Cristina! Mentira dele! Cristina! Alô, Bá? Bá, me chama a Ana aí. Ela saiu cedo. Onde que ela foi? A sala de painelos. Você viu com quem? Bá, faz uma coisa. Vê se o Murilo está aí na frente de casa. É, se ele te vê, grita a ele e diz que eu estou indo por aí, para ele não sair daí antes de eu chegar. Ah, eu explico para a Yolanda depois. Tá, diz para ele me esperar, hein? Tá, até logo. Dias. Meses esperando essa noite, essa festa. Ah, mas até que foi boa. Se não fosse o... o tirozinho. É, o tirozinho, não é? Um escândalo, milhões de joias. A sociedade inteira sabendo. Mimu, por favor. Desculpa um minutinho. Me deixa sozinho. Oui, madame Lacan. Merci, merci. Nem no jornal saiu, né? Claro, né, Bete? Você parece que não cresce, burra. Como é que pode ter saído? Isso aconteceu de madrugada, só vai sair na edição de amanhã. Ah, meu Deus, se fosse em outros tempos, eu telefonava para o Barreto e estava tudo resolvido. Eles fizeram de propósito. No fundo, no fundo, eles sabiam o tempo todo que a Condessa Vão Tropera Glória Miller fizeram para me arrasar. Se eu tivesse herdado o dinheiro que você herdou do bem, eu não ia ficar nada arrasada. Meu Deus do céu. Cada dia que passa eu tenho mais raiva de todos eles, mais ódio. Eu mal posso me conter. Ô, Glória, esse negócio de imprensa, o Evaristo tem influência. A gente podia pedir para ele. Bete, sabe que de vez em quando você tem ideias geniais? Sempre eu tenho ideias geniais. Telefona. Ai, meu braço. Telefona, telefona para o Evaristo. Pede para ele abafar isso na imprensa. Por favor, Malinha. Diz que eu pago o quanto for necessário, mas para ele abafar esse escândalo. Tá. Friquitinho. Ah, está bem. Até logo. Que estranho. O quê? A Ana disse que não sairia de casa, que dormiria até mais tarde. Deve ter sido qualquer bobagem. Senta. Eu te chamei aqui para falar de uma coisa mais séria. E te perguntar que atitude tomar. Porque nós vamos ter que fazer alguma coisa. Glória Mila? A Condessa Von Troupe? A Condessa Von Troupe conseguiu abalar você, não é? Com aquela confusão de ontem? Não. 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 Aquilo é constrangedor. Mas não me afeta. É uma outra pessoa que está chegando e pode afetar coisas sérias. Que só nós sabíamos a respeito da morte de Eugênia. Charlotte de Pomp. Está chegando ao Brasil daqui a uns dois dias. Charlotte de Pomp. É. O quê que nós vamos fazer com a Condessa Von Troupe e Charlotte de Pomp?